sejam muito bem vindo meus amigos ao canal piscina limpa o seu canal recheado de informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina e neste vídeo vou estar falando sobre as algas né o que acontece essa piscina que ela tem essas árvores perto muitas árvores mesmo o que acontece é vai caindo as folhas no fundo da piscina e vai formando algas né porque que isso acontece é primeiro lugar essa piscina é uma piscina que usa muito ela é muito usada e o que acontece vai caindo folha as folhas vão acumulando no fundo né e vão tornando é alimento para as algas né matéria orgânica aí começou a dar algo nos rejuntes da piscina né mesmo mantendo os parâmetros em dia certinho deu esses algas no rejunte o que eu tô fazendo eu tô escovando né para tirar essas algas só que eu tô usando esse escovinho aqui ó escova de aço ou escova cara meus amigos 59 reais uma escova dessas né da china né não é material muito bom não da china no meio de china 59 reais mas é um escova que vai manter realmente né é manter realmente a piscina sem as algas porque com a escova tradicional você usa ela não vai sair tudo né vai ficando aquele pouquinho lá ainda nem aquele restinho que ele vai aumentando com o tempo essa aqui ela já passa e vai saindo vou mostrar aqui aqui ó ó dá pra vocês verem ó ó sai tudo tá vendo então por isso que eu vou falar essa escola é cara mas ela é boa né tem umas mais caras da jacuzzi mais de 100 reais na mercado livre essa que eu comprei uma distribuidora que perto aqui 59 reais mas tá vendo ela faz o serviço né compensa entendeu é da china mas dá pra fazer o trabalho não sei quanto tempo vai durar né mas vai fazer o serviço tem que ser feito aí já ajuda né então é isso aí mas se você tiver meus amigos se você tiver uma piscina que esteja essas algas agarradas no rejunte use a escova de aço essa escova te proporcionar um serviço mais rápido e mais bem feito beleza fica a dica importante né no caso é que essa piscina deveria ter uma capa de proteção aqui não tem né então realmente esse é o grande dilema beleza um abraço pra vocês fica com Deus e aí e aí e aí Tchau.